Uma pergunta que todos nós queremos fazer nessa reunião. Se você se encontrasse de novo numa situação como aquela da loja, por favor, nos diga o que faria. Eu obedeceria ao agressor. Ótimo. Bom, doutora Li, a senhora Aika disse que você ficou pressionando ela. O que você tem a dizer sobre isso? Pressionar aquela senhora não foi a minha intenção. O Tamer precisava de ajuda, e aí eu tentei ajudar o quanto antes. E tentou fazer isso dizendo a ela que não amava o próprio filho? Quero deixar registrado que naquela operação, o Ali salvou a voz do nosso pequeno paciente. Doutora Jill, quero deixar registrado que o senhor não é advogado do doutor Ali. Continuando, eu admito que o Ali tem de fato certos talentos, mas não estamos discutindo isso agora. O que nós questionamos são os problemas que ele está trazendo para o hospital. A comunicação. Por acaso tem alguém que está te ajudando a melhorar isso, Ali, para não cometer erros? E acha que isso está te ajudando? É claro. O doutor Adil, a Nasli e a Selvi estão me ajudando. Se quiser, solicite as declarações deles também. Doutora Li, estou falando de ajuda profissional. Você tem um cuidador? Olha, eu não tenho ajuda profissional e eu não preciso dela, tudo bem? E eu pergunto mesmo para a senhora, você precisa dessa ajuda também? Nós estamos tentando fazer algo a respeito disso. Doutora Adil, por favor, espere. Vou resumir para entenderem. Ele está trabalhando aqui só há dois meses. E nesse tempo tivemos três queixas e uma é oficial. O que vocês acham? Sequestrou um paciente de outro médico e tentou operá-lo. Tem uma queixa criminal oficial. Ali, entenda, essa é uma situação muito séria. Como podemos nos prevenir e garantir que esse tipo de coisa não volte a acontecer ali? Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou fazer mais. Mas já aconteceu. Você fez. Precisa entender seu erro e as consequências. Ainda que não seja um erro médico. E por isso agora eu te pergunto. Ali, de quem é a culpa? Acha que você é o culpado? Ou será que os verdadeiros culpados são os responsáveis pela sua contratação? O que quer dizer? Por favor, doutora Jill, cale-se. Bom, Ali. Anda, me responda. De quem é a culpa? Ali. Por favor, me responda. De quem é a culpa? É minha. Ferman, o que está fazendo? O que vocês estão fazendo? Porque pelo que eu sei, depois que o Ali chegou nesse hospital, muitas vidas foram salvas. E não sei por que não estão falando disso agora. Doutor Ferman, nós estamos no meio de um depoimento. O que pensa que está fazendo? Fui eu que mandei o Ali para o mercado. O que? Foi isso. Fui eu que pedi para ele ir com a senhora Ike e fazer o que fosse preciso para convencê-la a autorizar a cirurgia que precisava. Entendeu o que eu vejo, Jim? Ferman. Doutora Jill, foi assim. Escutem, se vocês aqui estão pensando em castigar ou até processar alguém, ou então se precisam de notícias falsas para dar uma revista médica, eu estou bem aqui. Deixem-o ali. Nós temos uma operação grande e complicada. E para ser bem-sucedida, o doutor Ali tem que operar. Vamos lá, Ali. Ali. O doutor Adil nos informará depois o que acontecerá. Ali. 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 Legenda Adriana Zanotto